A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E os anjinhos vão te despertar Hoje, meu bem, tens um outro lar Onde a maldade bem longe vai ficar Teu coração vai desabrochar Livre e tranquilo em teu novo lar E o meu amor nunca irá mudar Quem sabe um dia eu volte a te encontrar Dorme, meu bem, dorme, meu bem Dorme, ninguém vai te assustar Dorme, meu bem, dorme, meu bem Dorme, ninguém vai te assustar La, 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 la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL